Playde na entrada da área, lindo giro, bola pro Vinícius Pala, no segundo pau, quem é que chega, olha o gol do Noroeste! Gol! Mas muito atento, o Denilton pegou a segunda bola, vai na base da raça, olha a sobra, John Egito, pode ser o segundo do Noroeste! Gol! Tabelinha feita, com o Playde, passadas largas, pode ser o terceiro do Noruska! Gol!